É com muito prazer que eu recebo no programa de hoje a Jússi Nones, que é neurocoaching e palestrante aqui da nossa região. Ela já atua há oito anos como neurocoaching e hoje vai vir aqui no programa falar sobre mudanças de comportamento através da neuroplastia. Jússi, é um prazer te receber aqui. Já há muito tempo que eu te queria aqui no programa e é muito bom a gente poder abordar esse assunto. Imagina, o prazer é meu de estar aqui conversando com você. Primeiro eu queria te perguntar, o que é uma neurocoaching? Então, hoje eu gosto de simplificar e dizer que eu ajudo as pessoas a buscar dentro de si o seu potencial. Eu ajudo as pessoas a identificar, entender como é que funciona o cérebro, a mente humana e como elas podem usar isso a favor delas. E ter resultado da neurociência e da programação neurolinguística. E elas terem esse acesso a essas informações e terem novas ações através disso e terem resultados extraordinários, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Que bacana, isso é a neuroplastia então. É a neuroplasticidade. E através da neuroplasticidade é possível mudar comportamentos, não é isso? Comportamentos que às vezes não nos ajudam, né? Tem muitos comportamentos que são bons, né? A gente tem bons comportamentos e tem outros que não são tantos, né? Exatamente. E a gente consegue essa mudança, né? É, nós temos, todos nós temos algum comportamento que nós gostaríamos de mudar na nossa vida, né? Todo mundo, nós estamos num processo evolutivo, então isso é natural. E há tempos atrás nós achávamos que pau que nasce torto, morre torto, né? Não tem jeito. Não, exatamente. É uma expressão que fazia sentido, né? Há algum tempo atrás, quando a neurociência ainda não tinha comprovado que através da neuroplasticidade você pode mudar sinapses neurais. Então quer dizer, você pode mudar um resultado seu através da mudança de comportamento. Mas a gente tem um método, né? Pra ser adotado, pra fazer a mudança de pensamentos, a mudança de comportamentos em si, pra que depois isso faça com que você tenha novos hábitos e esses novos comportamentos, então, sejam instalados e você tenha novos resultados na sua vida. Então, que bacana. Então é possível. A gente tem uma estratégia pra isso, né? A gente tem passos pra fazer, pra mudar. Vamos dar um exemplo prático? Tá. Vamos começar primeiro da onde que... Como é que eu criei um método, né? Pra fazer a mudança de qualquer comportamento. Onde hoje eu aplico nos coaches, nos meus coaches individuais e em grupos. Mas esse método, eu gostaria assim de ressaltar como que ele foi criado, né? É uma junção do que eu tive que fazer pra mudar uma história de vida minha. Sua, então você... Isso, 11 anos atrás, mais ou menos, eu passei por uma depressão profunda. Na época eu tentei o suicídio três vezes. Nesse livro aí que eu te presenteei hoje, eu falo na introdução dessa história um pouquinho, né? E eu tive que fazer uma mudança de comportamento pra que eu saísse dessa situação. Então, eu juntei essas mudanças que eu tive que fazer, as técnicas que eu usei pra fazer essa mudança, com a ciência do comportamento neuroassociativo do Anthony Hobbs, que também é um grande treinador, é um dos maiores treinadores de pessoas do mundo, né? Um coach do mundo, né? É, então no livro dele, Desperte Seu Gigante Interior, também tem esses passos da mudança. Com a minha experiência de mais de 5 mil horas de atendimento como coach, eu juntei tudo isso e criei 10 passos, tá? 10 passos pra que a pessoa faça uma mudança de comportamento que ela queira na vida dela. E se ela seguir esses passos, é claro que não vai dar pra aprofundar aqui nesse momento, mas se ela seguir esses passos, ela tem uma mudança de comportamento. De comportamento. Exatamente. Seja sair de uma depressão, mudar um hábito alimentar, parar de fumar, começar atividade física, qualquer comportamento pode ser iniciado. Exatamente. Novo comportamento, né? É bom a gente ressaltar que não existem milagres na mudança de comportamento, né? Muitas vezes... Tem etapas. Exatamente. Às vezes a gente acha que vai existir uma fórmula, um pó mágico, uma pílula, sei lá, que... Ai, eu vou mudar meu comportamento. Não, não existe um milagre. O comportamento... A mudança, ela não é um evento. Ela é um processo. Não dá pra mudar um comportamento da noite pro dia. Ela precisa de um trabalho mesmo, uma dedicação. E existe um tempo pra essa mudança existir? Um tempo padrão ou uma média de tempo que leva pra uma mudança de comportamento? Existe. Ou é pessoal isso? É, e é pessoal, mas existe uma média, tá? A ciência comprova que você... Tudo vai mudando, né? Conforme os estudos são, tudo vai mudando. Uma vez... Ah, 21 dias você fazendo a mesma coisa no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário, você cria um hábito. Um hábito. Seu cérebro criou aquilo como um hábito. Nem dá certo pra todo mundo esse tempo, tá? É 21 dias ou 45 dias, depende o hábito e a pessoa, tá? Ou no máximo nove semanas. Nove semanas. Não existe comprovação científica de que eu preciso de mais de nove semanas pra fazer uma mudança de comportamento se eu fizer todos os dias, sem parar. Entendi. Se eu parei, eu começo a contar de novo. Tudo de novo. Exatamente. Eu até vou... Então a repetição... É importante. É importante. É muito importante porque o cérebro vai criar novas sinapses, né? Ele vai eliminar as sinapses anteriores. É como se você gravasse uma fita cassete, sabe? Antigamente, aquelas fitas cassetes. Você grava uma nova informação do cérebro. E ele tem um novo caminho que são as sinapses neurais, tá? E eu até, daqui uns 90 dias mais ou menos, deve vir, ir ao ar um programa de 45 dias com jucinones, que vai ser a média que se precisa pra mudar um comportamento. Pode ir acompanhando contigo. É uma ação pro dia, exatamente. Que bacana. É uma ação pro dia pra fazer essa mudança de comportamento. A pessoa não tá sozinha, né? Tu já acompanha. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos de uma motivação pra mudança. É diferente você fazer um exercício físico sozinho ou você fazer com um personal trainer, por exemplo. Total. Você sabe o que você precisa comer na sua alimentação, mas você tem um acompanhamento com uma nutricionista, é muito melhor. Você se sente apoiado, né? E você precisa dessa motivação, você precisa dessas alavancas, você precisa de um método e tem que dar uma satisfação pra alguém pra funcionar. É a mesma coisa o que acontece. Eu digo que eu trabalho muito parecido com um personal trainer, mas eu não condiciono o físico, eu condiciono a mente. Exatamente. Então, tem-se sim uma... Eu digo assim, ó, de 21 dias a 9 semanas pra você fazer uma mudança de comportamento. Mas lembrando, não adianta sábado e domingo não fazer. Não, tem que ser seguido. É, o cérebro não sabe o que é sábado e domingo, tá? Legal, e eu ganhei um livro aqui da Jússi, que Vivo o Seu Melhor. Exatamente. Tô ansiosa pra ler. Que bom. Tomara que goste. E agradeço, tenho certeza que vou gostar muito. Eu queria que tu deixasse teu contato, eu sei que tu tem muito material na internet, né? Pra quem quiser te acompanhar e se estimular também e começar contigo esses 45 dias da mudança. Aham, que vai ser bem legal. Que vai ser bem legal se tu puderes deixar os teus contatos virtuais pra gente poder assistir. Claro, com todo prazer. Então vocês me encontram, eu digo que pra mim encontrar é a coisa mais fácil do mundo, né? Vocês me encontram, tem no meu canal do YouTube, Jússi Nones, onde tem os vídeos lá que eu coloco semanalmente. Fan page, né, Jússi Nones também. O meu site, jússi nones.com, tem muito material gratuito pra baixar. Que legal. E eu quero oferecer aqui pras pessoas, Nick, quem quiser entrar em contato pelo meu WhatsApp e solicitar o e-book, que eu tenho um e-book como mudar qualquer comportamento seu. Que foi isso que a gente conversou. Exatamente. Que legal. Então tem um e-book, é gratuito, é só a pessoa me pedir pelo WhatsApp. Eu gostaria de receber o e-book, eu já mando pelo WhatsApp mesmo, tá? Que legal. Então é o 479-84-1704-36. É só pedir, Jússi, quer o e-book, eu já mando pelo WhatsApp mesmo. Legal, Jússi, muito obrigada pelo presente, né? Eu que agradeço, imagina. E pro presente pros nossos telespectadores também. E eu te espero mais vezes aqui, porque tem muito assunto pra gente conversar, né? Tem sim, tem sim, obrigada. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês, uma ótima semana, um grande beijo e até a próxima segunda-feira, às 22 horas, aqui, na TV Galega. Programa Char. Oferecimento. Terra-se, concept e eventos. Dias, produções e eventos.